Caigura lá o céu Luz de Sal En la terra unida es que Nena estivo despertó Em passo a esses dias Esperando a mim Com a fuga Estima Sida mi esta Estando Servi Com a fuga Estima 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 A minha roupa vejo reforçada a tua luz. Me la verrei, se diria acabar hoje por tu. A minha roupa vejo reforçada a tua luz. 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 Se diria acabar hoje por tu. Sé molt bé que des d'aquest part jo no puc arribar on ets tu. A minha roupa vejo reforçada a tua luz. A minha roupa vejo reforçada a tua luz. Se diria acabar hoje por tu. Se diria acabar hoje por tu. A minha roupa vejo reforçada a tua luz. A minha roupa vejo reforçada a tua luz. Se diria acabar hoje por tu. 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 Tchau, tchau.